E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, dando continuidade aos nossos vídeos. Durante esse final de ano eu estou fazendo vídeos do DCS, só vídeos noturno pessoal. No momento eu estou fazendo vídeos agora do F-18, por isso naquele esquema, gostou do vídeo? Dá o joinha aí! Se não for assinante do canal, assina o canal! Faz um comentário aí pessoal! Vamos executar o lançamento noturno aqui da GBU10, GBU10, bomba laser, GBU10, bomba laser, FA-18C Hornet. Eu estava tendo alguns probleminhas com o JTAC aqui, por isso eu que votei de configurar o laser. Além disso, além disso, o travamento do alvo será através de grade, através das grades de navegação. Aquele famoso grid que tem, né? Qualquer coisa, acessa o meu canal aí na página lá, você coloca para procurar a palavra grid F-18, já tem um monte de vídeo dele lá. Vamos decolar aqui rapidinho pessoal, para eu não perder tempo. FA-18C Hornet, fazendo o lançamento noturno. Esse lançamento noturno pessoal, para resolver aquela equação de desorientação espacial. Bora lá, let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Beleza, só fazer uma configuração rapidinho aqui. Já já eu decolo logo. A coisa vai ser rápida pessoal, o alvo está logo ali perto. Não tem problema, vamos mudar esse mapa aqui. Beleza. Eu vou navegar até o Waypoint 2 e depois vou trocar o Waypoint 3 para as coordenadas que o JTAC vão passar. Deixa eu mostrar os alvos. O alvo vai ser esse bunker aqui, ó. E o JTAC, onde ele está? Olha ele aqui, ó. E aí, está de noite. Vai lá, ó. Os alvos é aquela luz. Espera aí, está parado ou não está parado? Aquela luz parada à esquerda lá da tela aqui. Pegou pessoal? Bora lá. Vamos decolar rapidinho aqui. Está tudo ok. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Lançamento de GBU-12 no torno. E essas bombas são de 2 mil libras cada uma. Então, ali nós temos 4 mil libras de armamento. Vamos ver se a gente destrói aquele bunker. Vamos subir. Recolhendo o trem de pouso e o flap. Vamos virar aqui, pessoal. É, o F-18 está chiando aqui, pá. Deixa eu pegar um gás aqui. Ó! Não está aguentando não, filho. Não é à toa que lançaram o Super Hornet, né? Esse aqui tem algumas deficiências. Só que nós não temos Super Hornet, né, pessoal? Tem que se virar com o que tem. Bora lá. Deixa eu subir aqui. Beleza. Deixa eu ligar uns negócios aqui para a gente ganhar tempo. Beleza. JTAC. Beleza. Enquanto eu subo aqui, a gente vai falando com ele. Aí eu ganho tempo. Deixa eu só acelerar aqui. Ixi, já estou no máximo. A aeronave que está pesada. Espera aí. JTAC. Vamos pegar 30 minutos. 1, 1. This is infield. 1, 1, 1. FA-18. November, Rava. 1, 4, 7, 7, 9,000. I have. GBU 10, 600. Gun. Time on station is 0, plus 30. Available for tasking. What do you have for us? Tem alguém em casa? Alô? Ih, vai, está chiando, filho. O cara está longe. Eu não coloquei tão longe assim. Ei, DCS. Bora lá, bora lá. Copy. Line is followed. 1, 2, 3, NA. 5,000 feet MSL. Bunker. November, Charlie 73. 3, 0, 9, 2. 0, north, 1,500. Meters. Troops in contact. E-grounds south. Advisement ready for remarks and further talk on. É mesmo. Ready to copy remarks. Use GBU 10. 5,000. November, Charlie 73. 0, 9, 2, 7, 7, 0. Reback correto. Enfield 1, 1. Clear to engage. Beleza. As coordenadas que ele passou foi NC 7, 3, 0, 9, 2, 7, 7, 0. Copiou, pessoal? Vocês viram ali, né? Não vai precisar de eu pedir para ele repetir, não, né? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma... Esse aeronave está pesado assim, não, filho. Peraí, pessoal. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Está tudo ok. Trem de pouso. Flap. Parece que o cara está assim meio cansado. Eu não sei, não, filho. CF-18 hoje está... A coisa para ele não está boa, não, viu, filho? Vamos deixar ele aqui. Peraí. Só conferir o negócio. Opa, você não. Beleza. Não vou usar o óculos. Bom, beleza. Bora lá. Ele já deu as coordenadas. Agora eu vou fazer o seguinte. Peraí, pessoal. É, filho. A noite todos os gatos são pardos, né? Até o céu aqui não tem... Peraí. Deixa eu ver se tem estrelas. Ah, tem umas estrelas. O céu está estrelado, filho. É. Não sei para quem. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou passar para o endpoint 3. E vou substituir... Aqui, ó. O endpoint 3. Eu vou substituir o endpoint 3 pelas coordenadas que o JTAC passou. Copiou, pessoal? Já troquei para o endpoint 3. Vamos aqui em data. UFC. Aí carregou a página de grid aqui, né? Você seleciona ela. Vamos colocar o nosso sensor na grade que o... Na grade que o JTAC passou. Ele falou NC. NC. Essa grade aqui, ó. Está pertinho aqui. Por isso que eu falei. Vai ser rápido. Dá um TMS até ficar uma barrinha debaixo dela. Olha lá. Selecionou. Agora aqui, você vai digitar as coordenadas. Lembre-se bem que as coordenadas de grid são 1, 2, 3, 4, 5, 6. O JTAC agora está passando coordenadas de 8 dígitos. Ele passou... 7, 3, 0, 9, 2, 7, 7, 0. Vamos eliminar o 9 e o 0 lá no final. Então, vou colocar 730. Vou eliminar o 9 e vou colocar 277. E vou eliminar o último zero. Então, eu tenho 6 dígitos aqui. Copiou, pessoal? É, agora é assim agora. E dá Enter. Pronto. Prontinho. Você quer ver? Isso aqui você muda. Já liga o free aqui. Quer ver? H, isso aí. Olha lá para onde foi o waypoint, ó. E nós já vamos apontar para lá. Espera aí. Já vou ligar aqui. Vamos ganhar tempo. Deixa eu colocar o sensor lá no solo, porque o TGP vai para lá. O free vai para lá, né? Só que aqui ele está... Beleza. Deixa eu ligar o laser. Isso aqui é para ligar o laser automático. Olha, pessoal. Laser automático. Beleza. Só eu esticar a canela aqui. Espera aí, pessoal. 44 milhas. Deixa eu apontar para lá. Beleza. Vamos tirar um pouco de potência aqui. Vamos ligar o piloto automático. Deixei ele tomando... Trabalhando um pouco. Enquanto isso, eu configuro aqui. Então, temos o GBU10. Ah, é. Já está pedindo o código. Deixa eu digitar o código aqui. Ops. Código. É... 1688. Dá enter. Troca para a próxima bomba. 1688. Dá enter. Olha lá. Eu tenho duas configuradas. Como é um bunker, eu vou jogar as duas de uma vez só para não perder tempo. E dá enter. Beleza. Vem aqui aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Está configurado. Pegou aí, pessoal. É igual jogar a porca. Ai, ai, ai. Trinta e três... Trinta e quatro milhas. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pessoal. Desculpa aí. Foi rápido demais ali, né? Ai, ai, ai. Todo mundo já está careca de fazer isso. Espera aí. Só colocar um sensor aqui de navegação. Beleza. Vamos ligar essa parte aqui. Beleza. É. Vamos deixar essa página em só. Ah. Vamos dar um zoom aqui. Porque eu não estou vendo coisa nenhuma. Nossa. Esqueci de colocar a elevação, filho. Ei, Goiás. Não tem problema, não. Esqueci de colocar a elevação, pessoal. Mas tudo bem. Se eu voltar o zoom aqui, ó. Se eu descer ele aqui... Espera aí. Problema, não. Quais que eu errei, filho. Quais que eu bobeei aqui. Ah, ele aqui, ó. Esse aqui é o salvo. Deixa eu chegar um pouquinho para a direita. É, aqui está longe, filho. Está longe. Está longe nada. Estou 24 milhas. É o sensor que é foda, né, filho. A noite aqui, deixa eu ver. Não. Vai ficar preto mesmo. É, esse zoom está ruim, filho. Deixar chegar mais perto para travar lá, pessoal. Enquanto isso... Vamos confirmar com ele. Enfield, 1, 1. O que é o meu objetivo? Enfield, 1, 1. O seu objetivo é... Bunker. É, esse aqui parece... Esses três em preto devem ser o saudadinho. Esse aqui deve ser um veículo, outro veículo. E o Bunker deve estar no meio. Faz de conta que é isso aí, pessoal. Vê se está tudo ok aqui. Exato. Duas bombas. Volta para cá. O laser automático já está habilitado. Beleza. Só alinhar aqui para ficar bonito. Já estou mais perto. É, realmente. Olhando assim parece que é um... É um bunker mesmo. É bem provável que eu vou ter de ajustar o sensor quando estiver quase em cima dele. Lembre-se bem. Para o laser estar automático, essa chave que tem que estar ligada, ó. Armada. Vamos dar um TMS em cima lá. Olha lá. Beleza. Travou. Já, já a bomba desce, pessoal. E cuidado para o sensor não mascarar o laser, viu? Então, vai devagar aí. Não vai correndo para cima do ovo, não. Porque você passa que nem um foguete. Olha lá. Está travadinho. Espero eu. Já, já a bomba desce, pessoal. É, está travado. Tem que ficar de olho que ela já vai descer. Bomba descendo. Duas GBU-10. As crianças desceram. Não esquenta com laser, não. Olha lá. Travadinho. Vamos ver se a gente acerta o alvo. E o laser está no automático. E o laser está no automático. Olha lá. Laser no HUD. Vai TTI. TTI. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem jeito não, filha. É nóis na fita. 1, 1. Não sobrou ninguém, filha. Não sobrou ninguém, filha. Mas também 4 mil libras de bomba, filha. Olha lá. Olha o banca. O que é que virou? Então, o que é que nós temos aqui? O caminhãozinho, outro caminhãozinho. Aqui tem um soldado, outro soldado, outro soldado. A bomba pegou bem na pontinha aqui. Mesmo assim, ele considerou como um alvo destruído. DCS World. FA-18C Royalty. Fazendo lançamento de GBU-10 laser. Deu para pegar aí, pessoal? Naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se não for assinante do canal, por favor, assina o canal. E o pessoal do YouTube vive pedindo. Ó, fala para o pessoal dar um joinha no vídeo aí. Fala para o pessoal assinar o canal para distribuir o vídeo, pessoal. Lembre-se bem. Vai ter mais vídeos. Só vídeo noturno. Nessa fase aqui, eu estou no F-18. Valeu. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL